Olá hoje respondendo a inscrita que quer saber como fazer listas na barra ela não tem trocador e está com dificuldade de fazer as listas vamos começar aqui uma barra eu selecionei 2x1 mas pode ser qualquer tipo de barra 2x2, 1x1, 2x1, ao tipo de barra que você quiser começa a barra normalmente parte IPR ajustando a regulagem a mudança de cor a troca de cor é melhor deixar o carro na esquerda e usar a linha na mão sem passar pela antena o carro da Eugene nesse modelo 830 tem esse engate fácil você simplesmente desenrosca daqui o fio principal e deixa ele na lateral da máquina pega o fio que você queira fazer a lista e um peso para segurá-lo embaixo passa pelo engate e passa nesse vão que existe na máquina e frontura captura ele com um remalhador por exemplo e aqui na pontinha coloca o grampo para segurar para ele não se perder estando o fio no engate você traz ele trabalhou e ficou ali volto a carreira para troca também na esquerda vamos fazer quatro carreiras para troca de cor novamente largo essa segunda cor tiro do engate e levo ela para a lateral deixo na lateral e pego aquele que estava lá na espera que é o fio que está na antena e volto para o carro somente passando em volta desse engate somente passando em volta desse engate ele começou o trabalho a cor principal eu vou fazer a cada duas novamente outra lista tiro do engate somente trazendo ele um pouquinho mais para frente e deixo em espera e volto a cor que estava lá da lista para pôr no carro simplesmente trago ela para dentro desse engate nessa curvinha que forma aqui faço quatro carreiras se eu tivesse mais uma cor de lista também ia deixando da mesma forma com o peso embaixo esse peso que é feito de grampo de roupa para não escapar o fio ali e deixando sempre a espera na lateral esquerda troco a cor novamente e sempre faço as trocas no lado esquerdo assim é uma forma de fazer listas sem ter o trocador com o trocador de cores também a troca é feita na esquerda justamente para facilitar o desengate do fio do carro da frontura e vamos tirar da máquina para ver o resultado para tirar um trabalho também quando eu tenho máquina e frontura também eu prefiro largar ele na esquerda tirando o fio e deixando ele lá em espera passando o carro sem o fio eu derrubo o trabalho antes disso tirar peso e temos aqui o nosso trabalho de lista na frontura eu já tinha feito um vídeo mais antigo mostrando as duas formas de fazer listado na frontura usando trocador e usando simplesmente a máquina assim sem trocador e aqui novamente reforçando a mesma ideia nossa ideia então para hoje é essa bom trabalho e aí Obrigado.